Pra você e sua família, um Feliz Natal, um Feliz Natal E que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade Nossa mensagem de Natal e Ano Novo também é um agradecimento a você, cliente, amigo, parceiro de todas as horas. Como em todos os anos, cumprimos a nossa meta de conquistar novos amigos e fortalecer ainda mais os laços com os antigos. Trabalhando de forma simples e honesta, respeitando você ao fazer sua propaganda de forma correta. Na Motossom Azulzinha, a primeira da cidade, no Estúdio JG, em nosso carro de som e no blog mais acessado da cidade, Portal Oroz. Nos sentimos realizados por mais uma vez conquistar a sua confiança. Muito obrigado e que a nossa amizade se fortaleça cada vez mais em 2016. Que este Natal renove as suas energias, trazendo-lhe esperança para seu coração. E que no Ano Novo reine a saúde, a harmonia e felicidade com as bênçãos de Deus. A você e a toda a sua família. É o que a JG Comunicação, Portal Oroz, Josenberg Vieira, deseja você neste Natal e Ano Novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Feliz Ano Novo